E aí vem as equipes, juntamente com a ar-metragem, é o início do protocolo, décima quarta rodada do Brasileirão. Rapidamente, Paulo Nunes, Ney Franco acabou de chegar, deu um treino ontem pela manhã, dá pra mudar alguma coisa? Dá, dá pra mudar sim, ele conhece bem o Goiás, mesmo não conhecendo os jogadores, conhece muito o Goiás, fez um excelente trabalho no ano passado, saiu porque quis, a direção tentou segurá-lo, mas ele teve outra proposta, quis sair, e o trabalho que vinha fazendo o Claudinei, mudando as características da equipe do Goiás, muito defensivo, não jogando com a bola dominada, e com o Ney Franco o Goiás muda de novo, volta com a mesma característica, ter aposta de bola, jogar com intensidade. Olha só, a entrada das equipes em campo, Goiás, Vasco e Premier prepararam uma surpresa pro Dia dos Pais, em cada clube selecionou 11 de seus torcedores, pra serem homenageados, os filhos deles estão entrando em campo, você tem a imagem aí, com fogos de artifício inclusive nesse momento, e esses pais, ainda vão ganhar as camisas personalizadas. autoriza o Jean-Pierre, bola rolando, começa pra você Goiás e Vasco. O Z de cabeça do Jefferson vai sobrando aí pra equipe do Vasco, vai tentar essa bola longa, a bola aqui pro Marrone, a bola desvia, olha o Kaique, conseguiu o lançamento aqui pro Michael, ele faz o domínio, tocou pra dentro da área, tem o desvio, a bola foi fraquinha. Chegou! É toda aberta, o Vasco continua, ela vai lá, mano. É o Vasco cantando, a vida com o Henrique. Voltando até o Richard, bola longa, levantamento pro Pikachu, ele pegou de primeira, bateu cruzado, Tadeu fez a defesa. Tem a cobrança da falta, o Goiás, lá vem levantamento, pro toque de cabeça do Iago. Depois teve a furada na entrada da área, volta pro Goiás, na linha de fundo, Giovanni Augusto levantou, vai lá na jogada, tá aí o garoto, 17 anos, partiu pra cima, abriu espaço, bateu no canto! Tales Magno, em busca do seu primeiro gol. Já tão firme, a bola vem pra entrada da área, foi passando, chegou, dominou, bateu no canto! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do Vasco! Marco Júnior no camisa 19! GOOOOOOOL! Resposta, a equipe do Goiás, Delcena abrindo a jogada aqui pro Daniel Guedes, suspendeu na área! Com 17 anos, tem que ser o Tudaduco, vai lá! Lançamento, chegou no Pikachu, tentou bater cruzado! Apareceu o Jefferson no meio do caminho! O vídeo que você acabou de assistir são os melhores momentos do primeiro tempo. Clique no vídeo que está no meio da sua tela para assistir os melhores momentos completo. Lembrando que o vídeo só estará disponível quando o jogo tiver acabado. Seisbra tem... Obrigado.